E aí clã de Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Subnautica um jogo de sobrevivência submarina em solo extraterrestre vamos continuar aí da onde a gente parou no último episódio muito bem, começamos da onde paramos aí no último episódio a gente adquiriu uma faca, pé de pato, um tanque de oxigênio e também uma ferramenta de reparo aqui no nosso pod de escapada a gente já arrumou tudinho e é isso aqui tem o rádio a gente esqueceu de fazer uma ferramenta importante que é o scanner então a ideia é hoje então, o que foi que eu disse? nesse episódio a gente vai fazer o scanner e também a maquininha que faz a gente nada mais rápido não sei o nome vamos coletar aqui um kit médico a primeira coisa que a gente vai precisar é bateria para o que a gente quer fazer não é se a gente consegue memorizar a gente precisa de uma bateria e titânio titânio a gente já tem e o outro outra coisa que a gente quer fazer é uma sea glide só que por enquanto não tem nem como saber muito bem, vamos lá para fazer a bateria a gente precisa de cogumelos ácidos vamos lá já tem alguns cogumelos ácidos aqui o mais fácil de encontrar é esse cogumelo ácido feito muito mais rápido que eu imaginei é muito legal o efeito da produção dos equipamentos Power Cell, muito bem equipamento, ferramentas, scanner agora a gente vai equipar o scanner é a ferramenta de reparo tiramos aqui acho que é isso a gente está com um pouco de não se esqueça que é um jogo de sobrevivência a gente precisa beber água não se esqueça que é um jogo de sobrevivência do tal do blader fish vamos atrás dele muito bem desculpa o leitão de peixinho isso aqui é esse aqui que eu precisava inventório cheio não não, não, não poxa, a noite vai ser ah, não é difícil achar não, olha como ele brilha vamos juntar aí mais um blader fish tá bom, tá bom vamos lá beber uma aguinha blader fish brilha muito ele brilha tá ali a nossa aeronave pegando fogo vamos ver se tem um daqueles peixes que solta com gás muito bem vamos nos ajeitar, né muito bem a gente coletou água e agora a gente vai consumir melhorou bastante, hein agora vamos comer um peixinho finalmente usar um kit médico muito bem feito isso o que a gente vai fazer agora, gente equipamento cano, first aid, fiber mesh agora não a gente tem essa power cell que pode ser feito bom, tudo bem vamos passear aí pelo fundo do mar nosso scanner o que ele faz o que ele faz vamos ver o blader fish não para quieto vamos ver esse grandão aqui quem sabe a gente consegue escanear ele ele tá meio afoito mas não tem problema vamos entrar aí em mais informações e vamos atrás dos restos da nave armados com uma faca tinha uma área aqui de umas algas mas é a lá que pega as coisas eu estava escaneando lembra um pouco no men's sky no men's sky que era assim escaneando todo o ecossistema só que você ganhava créditos não sei bem o que a gente está ganhando com isso suspeito que nada aqui temos que ir com cuidado tem as coisas que a gente precisa entretanto tem esses peixes extremamente agressivos vamos lá vamos procurar a gente pode escanear nós mesmos interessante olha esses bichos aí que eles não param quieto pegamos um depósito de sal ouro olha que beleza ouro já vamos para a superfície ficar muito atento os bichos são agressivos ah que beleza você vai encontrando fragmentos e aí acho que depois a gente consegue montar encontrei o primeiro fragmento vamos procurar o próximo meus olhos não são muito bem treinados opa opa será que tem que começar do começo? não muito bom achei que começava do zero eu não sei porque que eu fiz tantos 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 tubos um relatório aí que olha quanta coisa que perdo e eu me matando não tem nada não tem nada um monte de coisa pertinho e a gente sofrendo mais um fragmento aí do Ciglite esse aqui está fechado poderia tentar abrir né ficaria mais fácil que ficar caçando achei mais um pedaço de algo tô achando tudo separadinho não tô conseguindo concluir nenhuma nenhuma blueprint pra fazer o que a gente teria que fazer hoje pelo menos tá de manhã agora opa mais uma caixinha podia ter alguma coisa pra gente concluir né finalmente é isso que a gente tinha se proposto a fazer hoje né vamos subir ir pro pod e confeccionar esta esta brincadeira qual que é a distância que a gente está? 200 metros muito bem vamos fabricar esta brincadeira aqui que a gente precisa lubrificante nossa arame de cobre bateria bateria fácil bateria simples muito bem eu acho que a gente guardou as coisas aqui não não guardamos vamos fabricar aqui mais titânio muito bem muito bem a gente vai ter que ir atrás aí de cobre vamos procurar nas cavernas as cavernas deve ter tem quartos vai fora sai fora sai fora pegamos isto aqui que eu não sei o que é procurar procurar nas paredes umas bolotinhas tipo aquela não não tipo aquela estava errado mais quartzo mais quartzo bastante quartzo vamos subir a superfície e a gente já volta aqui parece bem recheado aí de de materiais beleza vamos pegar uns cogumelos ácidos agora coisa mais fácil de encontrar pronto qualquer lugar tem cogumelo ácido até que não é muito difícil encontrar o que é mais difícil encontrar os blueprints será uma bateria e aí a gente já viu o que que precisa só falta lubrificante que já está aqui guardadinho a gente fez aí no último episódio lubrificante e agora vamos concluir o vídeo fazendo esta incrível ferramenta está vendo? com esta ferramenta a gente pode explorar um range aí uma área de até 5 km e o jogo recomenda a gente estocar itens para sobrevivência para grandes jornadas minha vida não está muito boa vamos usar isso aqui vamos tomar uma aguinha duas aguinhas e agora a gente tem o Seaglide vamos experimentar? como é que usa o Seaglide? ah sim realmente acelera bem viu muito bom a gente já chega aqui em áreas bem diferenciadas olha aquilo ali é uma criatura o tamanho disso sabe o que seria interessante fazer? o próximo vídeo vamos escanear isso aqui isso aqui é um bicho algo aconteceu ah isso aconteceu ah isso aconteceu vamos vazar daqui travou o jogo? não corre 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 tudo bem agora a água é radioativa que bom hein a gente precisa de lead e fiber mesh nossa vamos encerrar o vídeo por aqui a nave explodiu hoje a gente fez hoje a gente fez o scanner e o como é que chama isso? Seaglide uma ferramenta aí pra nadar mais rápido muito bom também ela tem uma lanterna agora que eu vi legal hein bem legal vai facilitar bastante aí os próximos jogos então fica assim no próximo jogo a gente vai fazer a roupa né anti-radiação e vamos fazer aí mais algumas coisas tentar concluir ali pelo menos o que tem na máquina de refino na construtora tentar fazer as as coisas mais complexas né bom então fica assim pessoal se vocês gostaram deixa o like se inscreve no canal dá uma olhadinha nos nossos vídeos a gente vai continuar jogando subnáutica aí de tempos em tempos é um jogo bem legal rapaz a velocidade da lua deixa um comentário aí pra gente a gente gosta de estar lendo e fica assim até o próximo vídeo ó viva amizade